A próxima música que a gente vai tentar executar aqui agora é, na verdade, um rearranjo a partir de um encontro que teve na casa do grande comandante e a filha dele ia se apresentar no teatro do Risma. Por sinal, tirou até primeiro lugar no arranjo que a gente fez, mas ela tirou primeiro lugar. Então, Raíza, não sei se você está com um esforço aqui para mim, está tudo certo, é na frente, não me enxergando nada dele. Um abraço para todo mundo. Só aí do fundo aí, ó, bagunça. Obrigado. Comandante Amário. Amário. Comandante Amário. Comandante Amário. Comandante Amário. Comandante Amário. Comandante Amário. Comandante Amário. Canto com minha cabeça De avelas, davelas Canto que ninguém se droga Canto com minha visão Quando vi todo mundo Na lua de blusa amarela Eu achei que era ela Puxando o portão Dois horas eu canso De blusa amarela Minha cabeça Talvez Faça as mares a mim Quando vi a cidade de noite Batendo panela Se eu pensei que era ela Puxando na minha cabeça De noite Batendo panela Provavelmente não deixa a cidade iludir Quando vi um canto De gente descendo As avelas Eu achei que era o povo Que brinca perdi Na cabeça de um homem Que olhava as avelas Minha cabeça Minha cabeça Alvando Dois horas a ganar Quando vi a galera Puxando em festa Até nós Eu jurei que era ela De me acercando Com minha cabeça E abelas Avelas 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 Ninguém se toca Com minha visão De me acercando Quando vi todo mundo Na rua de blusa amarela Eu achei que era ela Puxando o portão Ando com minha cabeça Já pelas tabelas Claro que ninguém se toca Com minha frisão Quando vi todos os mundos Na rua de bruxa amarela Eu achei que ela era Fujando o cordão Noitura que eu canto E bruxa amarela E minha cabeça Talvez cada sabe Quando vi a cidade de noite Batendo o anel Eu pensei que ela era Importante pra mim A cabeça de noite Batendo o anel Provavelmente não deixa A cidade dormindo Quando vi um bocado de gente Levindo as tabelas Eu achei que era o povo Que vinha perdido A cabeça de homem Ganhava as tabelas É minha cabeça Rolando Do maracanã Quando vi a galera Aplaudindo de festa Pelas Eu jurei que ela era Que vinha chegando Com minha cabeça E a vela está Belas Com minha cabeça Para que ninguém Se toca Com minha cabeça Quando vi todo mundo Na rua de bruxa amarela Eu achei que era Ela puxando o cordão Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL